MÚSICA MÚSICA É que quando eu cheguei por aqui Eu nada entendi Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegância discreta de tuas meninas Ainda não havia para mim, Itali A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ibiranga e a Avenida São João Quando eu te encarei frente a frente Não vi o meu rosto Minha vida é só andar Só um encontro É momento e vai voar Afinhe o violão Que eu vou desafinar Meu samba é contramão Pode errar Pode trocar o tom Sorrir e chorar Que este samba é samba Seja o que soar Nada é certeza É só cantar Pobre de quem acredita Na glória e no dinheiro Para se esperar O que soar Música Música